Cada vez mais perto de você, YJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado, em todos os momentos. Música, audiência, opinião, serviço e a sua participação no telefone 2734-8866, Rádio Jornal 1340, cada vez mais perto de você. E nesse dia 5 de junho de 2017, dia do meio ambiente, dia mundial no meio ambiente, um abraço aqui a você que está ligado aí na nossa programação. Galera que agora está nos acompanhando também via Facebook, beijo no coração, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência do outro lado. Estamos recebendo aqui no nosso programa hoje o meu amigo César Gomes de Sá, presidente da 35ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, que compreende aí os municípios de Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim. Hoje é ele que vai bater um papo conosco aqui, agradecer o César por estar aqui com a gente. Agora, César, vamos logo colocar você numa saia justa aqui, logo de início, já no seu boa tarde. Eu fiquei sabendo recentemente que o senhor havia sido convidado para ser o nosso secretário de meio ambiente. Eu falei, opa, tem um amigo aí, a gente dá xilalada nele à vontade. E aí depois não foi o César, foi o Cid, né? César, seu boa tarde aos amigos aí e conte para a gente aí se procede realmente essa informação, se era isso mesmo, se ouve aí realmente essa sondagem e tal. E prazer, meu irmão, receber você aqui e seu abraço aí aos nossos amigos ouvintes. Boa tarde, Flávio, boa tarde aos nossos ouvintes. Prazer é todo meu, como sempre, vim aqui dialogar com a comunidade através desse importantíssimo canal de comunicação que nós temos aqui, que é o seu programa. E a honra é toda nossa, né? Toda nossa, porque a gente vem sempre aqui e acaba discutindo assuntos da mais alta relevância, assuntos importantes e trazer um pouco da visão que a Ordem dos Advogados do Brasil e, às vezes, até mesmo a minha pessoal, a respeito dessas questões. Com relação a essa questão do convite aí, essa saia justa, eu acho que foi por causa da chinelada que eu não assumi, né? Porque, né? Gato escaldado tem medo de água fria, mas, na verdade, eu tive a honra, assim, de ter sido convidado para assumir essa pasta do município aqui, do meio ambiente. Mas não pude assumir por alguns motivos e eu diria que o principal deles é o de que eu teria que renunciar, né? Minha função lá na Ordem, apesar de não ser um cargo remunerado, né? De ser um trabalho voluntário, muitas pessoas me perguntaram, mas, poxa, vai deixar um trabalho que você vai ganhar para isso por causa de um voluntário? Mas eu acho que eu tenho um compromisso com a advocacia, com a comunidade que me delegou esse mandato que termina no final do ano que vem. E a gente pretende aí dar continuidade a esse trabalho. E lá, Flávio, lá pela subseção da Ordem dos Advogados, a gente sempre trabalha muito em conjunto com outras subseções e também com a seccional, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa estadual, né? A OAB estadual. A gente tem muito o que fazer, inclusive, em favor do nosso meio ambiente. Lá nós temos a Comissão de Direito Ambiental e, portanto, não só essa comissão, mas tantas outras que a gente vem conduzindo, tem muito o que contribuir. Então, acho que a nossa contribuição por lá, talvez, seja até mais interessante, pelo menos dentro do meu ponto de vista, dentro do meu perfil, para a nossa comunidade. Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje, dia 5 de junho, comemoramos desde 1972, essa data tão importante. Uma data que, na realidade, ela é apenas simbólica, porque a questão ambiental, ela deve estar presente na nossa agenda, na nossa pauta política, inclusive, todos os dias, a todos os momentos. Em qualquer ação, seja do poder público, seja de nós como particulares, temos que pensar nessa questão tão importante. A questão que vem aí a nos trazer uma ideia de desenvolvimento sustentável. Porque o ser humano, ele está aqui, sim, para se desenvolver, inclusive economicamente. Mas desenvolvimento que esteja dissonante com a preservação deste nosso meio ambiente, para nós e para gerações futuras, não é um desenvolvimento dos melhores. É um desenvolvimento apenas temporário, algo que a conta disso aí a gente vai pagar, e vai pagar caro. Já viemos pagando algumas contas aí desse passado nosso não preservacionista. E hoje a gente sofre algumas consequências dessas atitudes impensadas, ou atitudes apenas arrogantes, ou atitudes somente visando o lucro, visando os ganhos financeiros. Portanto, aqui mesmo na nossa região, a gente pode listar alguns desses casos, mas a gente não está aqui para ficar olhando para o passado. O passado é apenas uma referência negativa no que diz respeito à preservação ambiental. Mas hoje a gente tem que pegar e olhar o nosso presente, projetando o nosso futuro, um futuro melhor, futuro com mais qualidade de vida para as nossas famílias, para a nossa comunidade. César, eu começo te perguntando, como é que você vê a política ambiental do nosso país? Eu acho que a política do nosso país ambiental é bem capenga, desde o governo federal, passando pelo governo estadual, e quando chega nos municípios então, às vezes é uma pasta simplesmente de botar alguém ali que foi meu ajudador na campanha e tal, um cara que precisa receber, ou precisa de alguma compensação e tal, no país inteiro o meio ambiente não é olhado como nós achávamos que deveria ser. Como é que você vê na condição de ambientalista, advogado, a condução do meio ambiente em nosso país? O que se percebe é que o que está escrito nos livros é bem diferente daquilo que é praticado na sua essência. Sim, é verdade. Bom, Flávio, a primeira notícia que a gente tem de discurso preservacionista no Brasil vem de 1786, com José Bonifácio e Joaquim Nabuco. São dois abolicionistas que lutavam contra a escravidão e também preservacionistas que já anunciavam a esta época, ou seja, 1786, já anunciavam as grandes tragédias que as transformações... Já havia ali uma preocupação. Já havia, porque eles já sofriam, inclusive, pasmem, em 1786, dada o nosso pseudo-descobrimento em 1500, já sofríamos consequências por força de uma devastação dos nossos ambientes, principalmente das florestas. Por força disso, havia uma diminuição importante das chuvas, ou seja, e das águas também. Havia, assim, um processo de desertificação de algumas partes do Brasil. Então, data lá de 1786 esse discurso de preservação do meio ambiente. Por força disso, logo que nos tornamos república, aí já no final de 1886, a gente tem um recrudescimento, então, da volta de 1889, já tem uma volta desse discurso também com o nosso grande Rui Barbosa, enfim, e outros juristas que já levantavam essa questão ambiental. Trazendo para os dias atuais, o que nós temos hoje, eu trouxe até aqui, até porque se houvesse necessidade de recorrer à legislação, mas nós temos aqui um arcabouço legislativo importante no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Saiba, saibam os senhores que nós temos leis bastante evoluídas, leis bastante importantes, e que, conforme você acabou de dizer, Flávio, você finalizou trazendo o seguinte paradoxo, que nós temos a legislação, mas nós não temos a política pública que venha aplicar essa legislação de uma forma a torná-la eficaz, torná-la palpável. E aí a gente tem deficiências nas diversas áreas, e eu poderia dizer, principalmente na área da fiscalização, isso aí em termos de Brasil, em fiscalização, e também nós temos uma deficiência muito grande exatamente na sensibilização dos nossos poderes constituídos, principalmente o legislativo e o executivo, no que diz respeito à formulação de políticas públicas. Eu quero trazer um exemplo aqui para os nossos ouvintes, que é a Lei 10.257. É inevitável ter que ditar o número da lei, mas o que é mais importante saber dessa lei é que ela é a lei chamada Estatuto da Cidade, ou das cidades. Essa lei é uma lei extremamente evoluída, uma lei que traz diversos instrumentos de defesa do meio ambiente urbano, meio ambiente urbano, que é esse onde vive mais de 80% das populações aqui no Brasil, mais de 80% das populações vivem em ambientes urbanos, e essa lei é a maior lei ambiental urbanística que nós temos. Então, onde a gente vive, também tem necessidade de haver uma preocupação com a sua rigidez. Nós temos que ter ambientes saudáveis para desenvolver as nossas atividades, o nosso trabalho, a nossa convivência social, com a nossa família, enfim, viabilidade, no acesso aos serviços públicos, principalmente ao saneamento básico, porque isso aí evita-se doenças, evita a violência, porque a gente sabe que onde existe a participação efetiva do poder público, os índices de violência são menores, onde existe saneamento básico, condizente com as necessidades humanas, nós temos uma diminuição importantíssima das doenças. Então, a gente percebe que são legislações que devem permear toda e qualquer atitude, não só do poder público, não só do legislativo, não só do executivo, não só do judiciário, mas também das associações de moradores, das instituições de classe e nossa como cidadão. Se a gente tiver o cuidado de manter os nossos ambientes de uma forma saudável, com certeza é a comunidade inteira que ganha com isso. Então, assim, nosso arcabouço legislativo realmente é bastante extenso, é um arcabouço legislativo bastante interessante, porque nós temos leis evoluídas, como, por exemplo, as mais recentes, vamos dizer assim, a lei que regula o consumo sustentável, a lei da biossegurança, são legislações importantes e que nós só carecemos ainda é de efetividade, ela de estar convivendo entre nós. mas isso também é um desafio que nós temos enquanto ordem dos advogados, enquanto cidadão, enquanto poder público, é o desafio de dialogarmos sobre isso, através dos nossos conselhos, através da Agenda 21, esse é o grande desafio que eu acho que deve ser colocado como prioritário nessa agenda aí de século 21. Falando em conselhos, César, a participação popular dos conselhos, a gente já falou sobre isso, mas vamos voltar de novo a esse tema, sobretudo no Conselho do Meio Ambiente, ela é muito pequena, aliás, nós temos esse comportamento, eu chamo de ativista de Facebook, todo mundo muito preocupado, mas ali em frente ao computador, em casa, no ar-condicionado. Quando se trata de ir para a rua ou de participar efetivamente, a gente acaba não vendo isso, né? É, isso aí é um... Como é que você vê isso? É, eu vejo com muita preocupação. Eu fui o primeiro presidente do Conselho do Meio Ambiente aqui de Rio Bonito, tive a honra, o desafio na época, que isso era uma coisa muito nova, de preparar o regimento interno do Conselho do Meio Ambiente. Não existia Google nessa época, não dava para entrar no Google, baixar o do Conselho do Meio Ambiente, lá do Amapá, né? E copiar aqui, dizer que fui eu que fiz, ou que foi, né? Fomos nós, aquele conselho. Aquilo foi feito, como diz um amigo meu, na unha, letra por letra, palavra por palavra, construímos esse regimento interno. E sabemos, fiquei durante dois mandatos no Conselho do Meio Ambiente, depois, evidentemente, fui sucedido. Tem 20 anos isso? Isso deve ter um pouco menos, tem um pouco menos. Isso aí deve ter sido por volta de, eu tenho essa memória toda lá nos meus arquivos, inclusive esse regimento, mas eu acho que isso foi em 2002, se não me falha a memória, não gostaria de estar sendo traído pela minha memória, mas em 2002... Então é quase isso. É, por aí. 15, 15? 15 anos, é. Estamos caminhando para os 20. Estamos caminhando para os 20. Passos largos. Mas o Conselho do Meio Ambiente e os conselhos, de uma forma geral, são fundamentais, isso é uma conquista da população. Eu fico muito preocupado e gostei muito da sua fala aqui quando você tratou dessa página, vamos dizer assim, obscura da nossa história, que era quando a sociedade não era convocada, não poderia participar de absolutamente nenhum ato de governo, nenhum ato de Estado. porque quem tivesse uma opinião dissonante era a época que você era julgado pelo que você pensava e não pelo que você fazia. Então o que você pensava já era o bastante para você ir para a masmorra. Como eu citei aqui, era amarrado no cano de descarga. Por aí. Por aí. A gente sabe que as maldades não param por aí. Ou era suicidado na cadeia. É, suicidado. É o Vladimir Herzog que nos represente. mas e aí essa questão dos conselhos ela é fundamental porque é uma conquista que nós temos desde a Constituição de 1988 a Constituição que estabelece os critérios, os fundamentos da redemocratização do Brasil. E isso aí é muito importante porque nós somos uma democracia ainda muito jovem para estar querendo que ela seja perfeita. E com relação à questão ambiental não é diferente. Se nós não participarmos dos conselhos os atos passam a ser atos de império. Ou seja é o prefeito que vai decidir enfim qualquer um líder vai decidir porque nós nos omitimos nós não queremos participar e não queremos dar a nossa contribuição o nosso ponto de vista. Eu vou dar um exemplo para você aí que mora em Rio Bonito em qualquer parte da nossa cidade tendo associação de moradores ou não. O Estatuto da Cidade ele estabelece que todo município com mais de 20 mil habitantes deveria ter até 2005 2006 um um plano diretor e esse plano diretor ele é a constituição eu gostaria de usar uma comparação aqui ele é a bíblia da nossa cidade é a bíblia da nossa cidade não no sentido religioso mas no sentido de política pública de ocupação dos espaços urbanos e não só dos urbanos também dos rurais mas vamos focalizar aqui os espaços urbanos que fica mais palpável muito bem esse plano diretor ele iria editar e aí até o ano passado de 2016 ele iria editar todas as as diretrizes para as políticas públicas ambientais e urbanísticas dos nossos municípios e daí da onde você mora seja aí no Buquerão na Viçosa enfim aonde você estiver nos ouvindo ou em outro município aonde você estiver nos ouvindo o plano diretor da sua cidade ele estabeleceu lá atrás há 10 anos 11 anos atrás estabeleceu essas políticas bom e aí ele pode ter estabelecido como política a pavimentação das ruas do seu do seu bairro que deve ser muito importante a pavimentação das ruas do seu bairro no entanto ele pode ter esquecido porque nós não participamos ele pode ter esquecido por exemplo que antes da pavimentação da rua seria fundamental que estivesse organizado um projeto de saneamento básico acesso a água potável ao esgoto por exemplo a iluminação das ruas que poderia ser na sua localidade mais importante mais prioritário do que por exemplo a pavimentação da rua ou a construção de uma escola e a gente viu em diversos municípios Flávio a construção de escola do lado de outra escola onde aquela escola que já existia já não tinha nem a capacidade dela total utilizada por aquela população mas porque foi feita por alguém que não conhece a sua localidade e a gente não tem que ficar iludido aqui que o poder público vai conhecer todos os nossos desejos e as nossas necessidades não conhece sobretudo se eu não vou lá dizer pra ele sobretudo se a gente se omite e aí depois o que a gente vai fazer encostar o cotovelo no botequim do bar ou sentar no salão de beleza ou lá na feira e reclamar porque isso aí é uma especialidade nossa reclamar sempre fazer a crítica nunca trazer a sugestão a contribuição é lógico e evidente que eu sei que existe uma deficiência enorme isso aí é uma crítica nossa também porque a ordem ela vem reivindicando e a gente tem assento cativo em muitos conselhos mas a gente reivindicou nos três municípios que a gente representa Rio Bonito Tanguá e Silva Jardim a gente vem reivindicando assento em todos esses conselhos e uma das uma das nossas reivindicações e se a gente está preparando um projeto sobre isso inclusive neste momento aí é para que estas reuniões sejam amplamente divulgadas e sejam como tem feito o conselho o conselho de segurança itinerante por que não por que não itinerante por que não fazer uma em Basílio uma reunião do conselho de meio ambiente as questões ambientais daqui de Basílio são diferentes das questões ambientais do Buquerão que são diferentes da da Praça Cruzeiro que são diferentes da do centro da cidade não tem a menor dúvida disso são anseios diferentes são necessidades diferentes então isso é uma reivindicação que a gente vai encaminhar para que essas reuniões possam ser feitas de forma itinerante na medida do possível não vai dar para fazer uma reunião por semana em cada lugar mas se a gente tiver uma agenda sobre isso divulgada que coloque aqui na praça que coloque na sua igreja que coloque aqui no programa do Flávio para que você tenha a oportunidade de pelo menos saber olha aqui no meu bairro vai ter uma reunião do conselho de saúde ou do conselho de meio ambiente estou falando dos conselhos de uma forma geral aqui a gente vai ter uma reunião no dia tal e a gente pode se programar minimamente para ir lá da meia hora da nossa vida não é nada demais não é ficar lá uma noite inteira não é perder lá um dia inteiro com isso porque a gente sabe que os nossos compromissos também são importantes mas é ir lá dedicar meia hora do seu dia meia hora da sua noite e trazer a sua contribuição se organizar lá você vai conhecer melhor um vizinho você vai conhecer melhor uma liderança que você possa ter lá e aí dessa conjugação de esforços dessa conjugação de opiniões é que a gente acredita muito que toda essa legislação aqui possa se tornar efetiva muito bem César Gomes de Sá presidente da 35ª subseção da UAB Rio Bonito Tanguá Silva Jardim vamos aqui no intervalinho e voltamos já já com o programa Flávio Azevedo o nosso convidado tem espaço para a gente começar a semana que vem esse espaço aqui segunda-feira falou que é bom não, tranquilo não, tranquilo não, você que é isso lembra que seja sempre fala sobre alguns temas aí importantes pega perguntas antes falando se é uma coisa muito longa a gente vem aqui mata duas perguntas e vai embora utilidade pública aí vamos fechar os antitempos tranquilo é, Guilho estava até falando que queria marcar com você também alguma coisa que ele quer fazer um programinha de conselho que ele quer que a UAB participasse eu acho que ele cuchuchou no meu ouvido aqui de repente também é uma não, ele não quer conversar com você antes ele tem um programa aqui também ele é o diretor muito bem estamos de volta aqui o programa Flávio Azevedo muito bem-vindo você que está aí nos acompanhando deixa eu mandar aqui alguns abraços deixa eu pegar aqui a minha colinha e mandar um abraço aqui para Rosely Chaves mandar um abraço aqui para Silvânia Oliveira meu amigo Ronaldo Oliveira Augusto rapaz um abraço sempre o Ronaldo Oliveira Augusto acompanhando aqui o nosso papo Jefferson Macedo também aqui nos acompanhando Fabiano Maia abraço meu irmão sucesso para você a galera que está aí via Facebook nos assistindo aqui pelo Facebook obrigado a galera que está nos ouvindo pela Rádio Jornal 1340 e a galera que também está nos acompanhando aqui via Facebook hoje recebendo aqui no nosso programa meu amigo César Gomes de Sá presidente da 35ª subseção da UAB deixa eu só antes de seguirmos aqui o nosso papo lembrar dos nossos colaboradores aqui do programa tem frutas no centro de Rio Bonito ali ao lado da primeira igreja batista Baeta Gás um abraço meu amigo Henrique né a entrega mais rápida e mais eficiente aí da nossa cidade 36341048 Baeta Gás Escola Criar na Mangueirinha Ible Curso de Idiomas lá na Avenida 7 de Maio número 640 ali em frente a Igreja Batista Betânia Gen Imóveis um abraço lá para o meu amigo Gibran Elias né Boteco do Miranda né é rapaz o antigo Mirassau era agora dar nome recebeu o nome de Boteco do Miranda que é o comando lá do meu amigo Gustavo Miranda né juntamente com sua esposa do Xerley e no próximo sábado vai ter lá uma reinauguração da casa Gustavo e Xerley avisando para a galera ligar lá para o 27345061 e preparar lá uma reserva porque a informação que eu tenho é que a coisa está feia né muita gente procurando e tal então meu irmão é melhor ligar para você depois não correr aquele risco de não ter lugar para sentar eles estão preparando lá programando um evento bacana no sábado e além do sábado na próxima segunda-feira né vou até lembrar que o César não esqueceu da Gabi é o dia dos namorados né então eles estão dizendo também que apesar de ser segunda-feira um dia que a casa não abre mas nessa segunda-feira especificamente é que é dia dos namorados a casa vai abrir né para que os casais possam aí aquele jantar né aquela coisa toda e tal né se bem que Gabi me segredou para botar César na cozinha né nesse dia dos namorados aí bom vamos ver como é que vai ser isso é Fabinho Lava Jato é Grand Medicina Laboratorial ali na avenida 7 de maio 308 referência em análises clínicas e exames laboratoriais em Rio Bonito em Rio em Tanguá Itaboraí São Gonçalo Niterói Grand Medicina Laboratorial Farmácia Dois Irmãos lá na rua Getúlio Vargas número 130 comando lá do meu amigo Laerte né são esses nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo né abraço aí para toda essa rapaziada pé bacana Sport House lá meu amigo Marcelo sucesso para ele e o outro Marcelo na padaria de Mestre né essa moçada aí quem eu quero agradecer o carinho a companhia e hoje aqui no programa recebendo César Gomes de Sá um abraço grande aqui para ele e César estamos falando aqui sobre a questão de conselhos né e eu já quero aqui antecipar para você antecipar não relembrar porque durante a última semana eu estava lembrando desse fato aqui para os amigos né nós teremos hoje aqui no Basílio no colégio Antônio Lopes Campos Filho a primeira pré-conferência da saúde para os amigos que você que é de Basílio Braçanã Parque Indiano Parque das Acácias nós teremos no colégio Antônio Lopes Campos Filhos aqui no Basílio a primeira pré-conferência de saúde na quarta-feira dia 7 vai ser na sede da Secretaria de Esporte e Lazer que funciona ali na Praça da Praça Cruzeiro para atender ali a rapaziada da Praça Cruzeiro do bairro Monteiro Lobato do IP loteamento Chulha Cajueiros Cajueiros aquela área toda ali Mangueirinha que está ali próximo também uma pré-conferência voltada para os moradores dali semana que vem dia 12 de junho dia 14 de junho no Parque André era no dia 12 na Associação de Moradores e no dia 14 no centro de Rio Bonito na Câmara Municipal acontece a reunião do Conselho e no dia 23 de junho então acontece a Conferência de Verdade onde serão elencados tudo aquilo que for dito e trabalhado nessas quatro pré-conferências e como nós estávamos falando antes é importante a participação de todos não basta só reclamar é preciso participar eu sempre digo isso aqui e o César falava sobre essa questão da participação da nossa presença das nossas sugestões das nossas opiniões e isso é extremamente importante estamos falando sobre meio ambiente mas eu abro aqui os parênteses para falarmos sobre a Conferência da Saúde que acontece em 23 de junho e hoje já acontece uma pré-conferência aqui no Basílio aqui próximo ao colégio próximo não no colégio Antônio Lopes Campos Filhos próximo aqui à emissora da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense e ainda César falando sobre essa questão da participação que eu julgo ser importante eu acho que em todos os conselhos e assim acho que as associações de moradores também precisavam ser mais otimizadas aí pelos poderes constituídos a prefeitura a Câmara Municipal e tal incentivar as pessoas a criarem as associações de bairro em suas localidades que eu julgo ser extremamente importante esses organismos queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso Flávio a importância disso ela é tão grande no meu modo de ver que eu não vejo outro caminho eu não vejo alternativas pelo menos daquilo que daquilo que é possível em termos de administração da coisa pública ou seja de tudo isso que é pertencente à comunidade como saúde como educação saneamento básico meio ambiente segurança pública eu não vejo outra outra alternativa que não seja mediante a participação da comunidade e obviamente que essa participação ela pode se dar individualmente com a sua mera ida né e voz lá nessas reuniões seja do conselho seja nas conferências mas também através disso que você acabou de pontuar que são as associações de moradores a gente vem lá na OAB também fazendo um trabalho com relação a isso e estamos organizando um grupo de trabalho especificamente para atuar junto às associações de moradores a primeira fase desse trabalho já foi finalizado que foi o que o mapeamento das associações de moradores de Rio Bonito agora nós vamos partir para o mapeamento das associações de moradores de Silva Jardim e de Tanguá e ato contínuo evidentemente esse trabalho não está não está apenas comigo mas tenho colegas atuando perante esse trabalho que será o que uma uma um suporte para que essas associações de moradores possam algumas delas encontram-se regularizadas todas registradas direitinho e outras não então trazer essas associações de moradores para o campo da regularização uma vez elas estando regularizadas nós não temos a menor dúvida que gera um clima de confiabilidade muito maior evidentemente e a partir daí e a partir daí deixar com que essas associações de moradores desempenhem o seu papel que é um papel fundamental associação de moradores associação de moradores associação de moradores isso aí é fundamental César falando sobre essa questão da participação e meio ambiente não influencia não é só floresta né não é também o nosso meio em que vivemos é nós temos uma vitória e uma derrota aí na nossa na nossa região a vitória que finalmente nasceu saiu está lá funcionando a autopista fluminense com a sua duplicação a partir do rio do ouro né você que viaja bastante por aí você que conhece essa trajeta esse jardim rio das ouro por conta da sua atividade como professor também de direito né nas universidades aí e tal entretanto localidades como jacuba mangueira e sobretudo colina da primavera ficaram isoladas e sequer uma passarela foi construída para essas pessoas passarem eu tenho visto e recebido fotos de mães rastando duas crianças pequenas e pulando aquela moreta da pista né o que o que entidades como a OAB por exemplo podem fazer para amenizar isso para pressionar o direito de vir mais mais digno para essas pessoas ô Flávio foi ótimo você ter tocado nesse ponto você me sensibilizou bastante quando eu vi uma cena parecida com essa que você acabou de falar recentemente até em menos de 15 dias e ver também a situação dos moradores ali do Rio do Ouro com aquela passagem o que não é uma passagem porque ali é um brejo uma coisa horrível dentro da nossa cidade feito de uma forma assintosa sem qualquer tipo de resistência pelo menos palpável que a gente tenha percebido qualquer tipo de resistência nesse sentido e eu gostaria muito de contar com o seu programa nesse momento para o seguinte para que a gente teve dificuldades num passado recente não foi nada muito recente mas foi num passado já coisa de mais de um ano com certeza de contato com algumas associações de moradores tivemos essa dificuldade lá colocamos lá um funcionário na tentativa mas não conseguimos chegar em alguns momentos chegava no nome mas o nome não batia com telefone celular muitos telefones celulares desatualizados isso aí gerou uma dificuldade muito grande tanto que esse primeiro momento desse trabalho demorou bastante para a gente chegar aonde chegamos mas não concluímos não conseguimos concluir vamos trabalhar com o que temos mas seria muito importante tá é que as lideranças desses bairros onde você acabou de de declinar aqui que esses esses representantes pudessem ligar só te interrompendo rapidamente nós tivemos até na sexta-feira à noite uma manifestação a galera tocou fogo em pneu na altura da mangueira eu fiquei sabendo sim fiquei sabendo não estava na cidade mas fiquei sabendo que essas pessoas pudessem ligar lá para a OAB telefone de lá é 2734-0757 vou repetir 2734-0757 é uma reunião para a gente marcar uma reunião para construir algo que possa fazer de fato valer os direitos não só de vocês que moram aí mas de todas as pessoas que precisam passar por ali seja pedestre seja motorista enfim nós temos direito a dignidade na prestação do serviço público aquilo ali é um serviço público concedido a um particular e que deve ser exercido que deve ser executado nos melhores padrões porque se paga caro por isso não se paga barato ninguém está ali de favor se paga caro e tem que ser exercido nos melhores padrões não só para os motoristas que passam pela estrada pela pista mas também e talvez principalmente para as populações que foram atingidas por essas obras né então eu conclamo aí a essas comunidades que através de alguma liderança possa ligá-la para a ordem dos advogados deixar um nome e um telefone nesse primeiro momento seria isso um nome e um telefone para que a gente possa ainda durante essa semana fazer um contato e agendarmos um encontro uma reunião e aí sim traçar uma estratégia de trabalho que venha da efetividade nos seus direitos aí é lá na agenda 21 nós estamos sempre discutindo a importância de termos uma casa dos conselhos um endereço onde todos os conselhos estivessem ali sediados com arquivos cada um com o seu arquivo uma secretária que pudesse atender a todos e um espaço de auditório onde as reuniões pudessem ser realizadas a UAB faz parte conosco lá da agenda 21 e tal e o poder público sempre é reticente nessa questão e ultimamente na época da gestão da prefeita Solange foi cedido para essa casa mas o negócio não andou não saiu aquele espaço onde ficava abrigada a polícia militar que era o antigo Senac ali atrás que está lá cheio de mato precisava ali de uma reforminha alguma coisa assim como o senhor vê o senhor está falando sobre essa questão dos contatos das pessoas como o senhor vê essa ideia eu defendo isso já há algum tempo essa casa dos conselhos exatamente desse molde outros chamam de casa da transparência como é que o senhor vê esse instrumento é importante eu vi isso aí acontecendo na cidade de Petrópolis existe lá uma casa dos conselhos lá onde são esse trabalho aí que você acabou de dizer é executado exatamente lá nessa casa eu acho que é importante sim Flávio eu acho que é muito importante a gente ter um endereço ter um local aonde a comunidade possa se dirigir para fins de fazer valer esses direitos que a gente acabou de arrolar aqui alguns o meio ambiente é um deles e quando a gente fala de meio ambiente a gente fala de tudo que tem dentro daquele ambiente eu falo de saúde falo de educação de tudo isso daí até mesmo do trabalho mas eu acho também que é muito importante que a gente crie uma cultura de participação uma cultura de de contribuição de cada um a esses a esses a esses trabalhos que os conselhos vêm executando o meu único receio é que essa casa vire uma espécie de um uma chapa branca né que vire uma coisa aonde a prefeitura que mande nisso e aí eu não estou falando de prefeito de prefeita de ninguém eu estou falando de poder público como um todo porque o poder público ele não tem uma tradição muito muito positiva de admitir bem de aceitar bem as críticas e esses conselhos servem muito pra isso não está habituado a isso né não está muito habituado não veio pronto pra isso né então a gente sabe que é um princípio republicano né a participação popular é um princípio democrático que está escrito na constituição mas que a gente encontra algumas resistências eu tenho algum o meu mero um pouco de receio a respeito disso seria a respeito seria com relação a essa questão da de um certo domínio que os poderes que o poder público pudesse exercer sobre esses conselhos uma vez que por exemplo a gente vê que alguns conselhos há de 12 membros 6 é nomeado pelo prefeito municipal eu não vejo isso como algo saudável né então na pior das hipóteses ele empata o jogo né então eu acho que isso daí não é uma coisa saudável eu acho que os conselhos eles devem ter uma participação popular agora evidentemente se nós não ocuparmos essas outras 6 cadeiras vai ter que ser ocupado por alguém esse alguém vai ser indicado pelo prefeito mesmo né porque o conselho ele tem que funcionar e aí como diria Mário Sérgio Cortella os ausentes nunca tem razão né os ausentes nunca tem razão é verdade Mário Sérgio Cortella que 6 e meia da manhã está lá falando com a gente mas eu acho que é fundamental que a gente tenha essa visão dos conselhos como algo que é nosso o conselho não é do poder público o conselho não é do município não é do estado não é da união o conselho é da sociedade agora vou repetir nós temos que ocupar esse espaço né se os ausentes não são não são não são notados né se os ausentes os ausentes não falam os ausentes não sentem os ausentes sequer teriam legitimidade para reclamar isso daí já era um círculo vicioso que a gente vê aí através como você pontuou através de redes sociais onde as pessoas ali tem solução para tudo né tem reclama opinião para tudo e rápido mas a hora de você chamar para dar uma contribuição para dar uma opinião pessoalmente e se dedicar a um trabalho voluntário e aí tem um monte de atividades que impedem com que essas pessoas participem que sá a presença né que sá a presença nem dinheiro não não a presença para levantar a mão aprova ou não aprova é isso sou contra a favor é isso é isso é para votar ali a gente não tem que votar só no dia das eleições fazer volume digamos assim fazer volume que seja porque quando você se alia alguém do seu lado ali isso já são dois né se na próxima falar olha vai votar aqui algo importante para a minha comunidade para a escola do meu filho né eu já vou ter condições de amanhã ou depois fazer aí sim de fato uma crítica legitimada porque eu participei eu discuti e eventualmente posso ter sido o voto vencido faz parte do processo democrático também né Flávio é verdade bom vamos a fazer o seguinte vamos aqui a novo intervalinho comercial e a gente já volta aqui com esse papo com o presidente da 35ª subsessão da UAB César Gomes Sá Facebook você mostra a minha empresa é ali é Facebook eu fico acompanhando aqui pelo Facebook galera vai assistindo a gente aqui eu inicialmente comecei fazendo pelo é YouTube né comecei fazendo pelo YouTube mas mas o nem todo mundo acessa o YouTube como acessa o Facebook o cara deixa aberto o conteúdo exatamente entendeu e é mais fácil para as pessoas mexerem também a galera sabe mexer mais no Facebook do que no YouTube aí eu e eu quando eu fazia no YouTube é porque o Facebook também não tinha essa ferramenta essa live que se chama de live ela não tinha ainda aí quando ela apareceu eu comecei eu quis saber desse negócio porque eu fiz uma fui parar limpo aqui em São Gonçalo com uma turma aqui semana retrasada aí eu aí anunciaram lá que ela sentou e emitiu que eu não sabia dessa porra é é é legal eu só tenho que sair para pegar minha filha que hoje ela tem conselho muito bem muito bem vamos aqui seguindo a nossa programação né aqui vamos aos nossos anunciantes aqui do programa do programa Flávio Azevedo nossos colaboradores é farmácia dois irmãos grande medicina laboratorial Fabinho Lava Jato padaria Guimecha aliás Fabinho me mandou aqui um 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 WhatsApp aqui falando sobre um menino aqui de Rio Bonito que teve uma colocação bacana aí numa competição de ciclismo aí de Dão Rio alguma coisa assim é é trair esses detalhes no programa de amanhã para os nossos amigos que estão aí acompanhando a nossa programação vamos aqui seguindo aqui a padaria Guimecha Sport House nossos colaboradores Pé Bacana Boteco do Miranda GEM Imóveis Escola Criar Ible Curso de Idiomas Baeta Gás e Tem Frutas nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo né eu quero agradecer muito a rapaziada que está aí nos acompanhando via Facebook aqui pela rádio 1340M Leste Fluminense e que é um prazer grande estarmos aqui acompanhando cada um né e César é inevitável eu lhe fazer essa pergunta né está na mídia aí a questão da UAB sempre presente sempre presente sempre participando agora do pedido do pedido de impeachment do presidente Temer nós temos aí Lava Jato delação premiada e tal essa coisa toda eu queria a sua a sua opinião sobre isso né e eu gostaria de dizer aqui o seguinte para os amigos eu estou vendo o pessoal meio apavorado por conta da aqui em Rio Bonito a briga aí uma queda de braço entre Câmara Municipal e Prefeitura quero dizer para os senhores que eu adoro quando tem entreveiro entre Câmara Municipal e Prefeitura por uma simples razão fica o prefeito vigiando os vereadores os vereadores vigiando o prefeito e aí meu irmão todo mundo tem que andar na linha porque senão vai acontecer um problema recentemente passamos aí por quatro anos onde estava todo mundo de bem todo mundo amigo e aí o que é que aconteceu para a cidade nada para algumas pessoas sim então eu analisando os 25 anos em que Solange e Mandiocão se repetem na Prefeitura de Rio Bonito eu chego à conclusão que é muito bom quando eles estão em pé de guerra quando o Legislativo e o Executivo estão em pé de guerra é maravilhoso é bom demais a gente fica sabendo de tudo os caras tratam de botar na mídia o defeito de um defeito do outro onde um está errando e com isso nós ficamos sabendo das coisas que estão porque quando está todo mundo a questão do amigo meu irmão é um tal de jogar para baixo do tapete é um tal de varre para lá segura aqui segura lá e tal e isso ficou muito nítido na questão do impeachment da presidente Dilma por que que o Eduardo Cunha botou o impeachment para andar porque lá no Conselho de Ética o PT votou contra o ativamento do processo contra ele ou seja nessa guerra de travesseiro nessa guerra essa guerra de comida para não falar um português claro aqui se me lembra aqueles filmes de Trinity o Terrence Hill e o Bud Spencer de vez em quando eles entravam Banana Joe de vez em quando tinha umas brigas na cozinha um jogando glacê aqueles chantilly sai todo mundo aquela coisa toda é mais ou menos isso que a gente vê na política quando está todo mundo amigo ninguém joga torta na cara de ninguém mas aí quando os caras começam a brigar não você acredita que não tem ninguém santo a gente sabe que não tem ninguém santo nesse negócio e aí quando começa a minha opinião particular eu acho maravilhoso quando a Câmara está brigando com a Prefeitura quando a Prefeitura está brigando com a Câmara para nós é sensacional é um entregando o jogo do outro é um delatando o outro nessa época de delação premiada é um delatando o outro e a gente fica sabendo de tudo e o cara não arruma a treta porque senão sabe que o outro vai entregar e o outro também não fala não apronta porque senão daqui vai entregar e com isso todo mundo anda bonitinho no sapato então eu fiz uma conclusão pesando aqui na balança os governos de Mandiocão e os governos de Solange a gente percebe inclusive que o governo de Mandiocão ele é um pouco melhor para a cidade em termos de administrativo de realizações e tal porque ele nunca está bem com a Câmara então a Câmara está sempre vigiando ele e ele claro que não vai deixar o rabo na ratoeira e com isso a gestão dele me parece ser um pouco mais organizada digamos assim já a sua a sua antecessora ou sucessora porque aqui a gente não sabe quem que antecede onde parece parece Deus não tem início nem fim esse negócio essa gente eles vão se revezando então já a dona Solange ela se dá bem com todo mundo é amiga de todo mundo arruma uma beirinha para todo mundo e quando vê quem se rebenta com isso e ninguém sabe de nada como foi quem não sei como é que foi isso não sei e tal então meu irmão eu quero deixar esse recado aqui para os amigos não fiquem tristes nem condenem o prefeito nem condenem a Câmara Municipal é ótimo que estejam brigando a bem do interesse público porque não mas isso aí é porque fulano está querendo isso fulano está querendo aquilo não interessa é bom que fiquem de mal por 100 anos eu acho que aqui no Brasil se o poder legislativo e o executivo ficarem de mal aí César por uns por uns 100 anos nós vamos ser uma potência maior que os Estados Unidos porque aí você vê que agora lá em cima do governo federal é nitidamente isso que está acontecendo também os caras têm interesses difusos né e estão brigando lá entre si as cições de 2018 chegando e tal e eu queria a sua opinião cara diante dessa só isso aí é só isso aí esse fuso E o que está acontecendo no Brasil hoje é um fuso E e que se repete em pequena em menor escala no governo do Estado que está aí sem pagar todo mundo também o pau comendo e tal e em algumas cidades também tem aí esse fuso E prefeito câmara esse negócio como é que você vê esse momento e sobretudo por conta de delações César eu lembro que antigamente a gente chamava um político de ladrão a gente ficava com medo hoje a gente pode falar de boca cheia o cara é ladrão é picareta é safado e tal e por causa de que você está falando isso? assiste o Jornal Nacional que você vai saber e outra coisa a corrupção ela tem plumagens de todas as cores não tem mais aquele negócio de era só o pessoal da direita só o pessoal da esquerda aliás eu acho que o momento atual do político o momento atual político do Brasil mostra que nós não temos direita e esquerda aqui há muito tempo se é que tivemos algum dia nós temos são interesses e quando eles se coadunam está tudo certo quando os interesses não se organizam aí tem um problema você vê a galera do PT apanhando do PSDB apanhando do PP apanhando está todo mundo pegando mil e oitocentos políticos na lista do 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 rei da carne lá do Joesley Batista né e tal como que você vê esse fusoê todo e queria até aproveitar que você analisasse aí também o o Sérgio Moro que é essa figura que surge aí com um como um lampejo de esperança com um brilho de tiradentes para algumas pessoas que não entendem muito de de bastidor né e tal é aquele negócio do do Moro Presidente né Moro 2018 aquela coisa toda né como é que você vê esse cenário todo nosso aí César Flávio eu eu entendo que o alinhamento entre os poderes ele não é algo saudável né porque na realidade o que justifica a existência de três poderes é exatamente a possibilidade deles apesar de harmônicos serem o que o fiscalizador uns dos outros né então se não houver esta a constituição é usa até um um termo interessante chamado sistema de freios e contrapesos né se não houver a a existência efetiva de uma fiscalização recíproca entre os poderes a gente chega à conclusão de que a sua sustentação constitucional ela ruia cai por terra então não teríamos a justificativa da existência dos três poderes portanto é importante sim que eles sejam harmônicos no sentido de que se respeitem respeitem o espaço do outro né aí existe uma crítica forte às vezes ao judiciário que se segundo alguns se intromete com muita veemência em assuntos internos do poder legislativo às vezes do poder executivo né e existe também uma crítica às vezes da omissão de alguns desses poderes para com essa sua função princípua que é a de fiscalização dos demais portanto eu vejo sim com bons olhos que haja que haja esse conflito mas que esse conflito ele seja pautado pela busca do bem comum é e pela legalidade né com certeza sobretudo né com certeza com certeza né você deu o exemplo aí do Eduardo Cunha que é aprova o pedido de impeachment a instauração do processo de impeachment contra a então presidenta Dilma né e sob o grande fundamento isso aí não foi segredo para ninguém tá de que foi um tomar lá da cá não me ajudou aqui no conselho de ética onde eu estou sofrendo vou me vingar vou me vingar então quer dizer sob esses fundamentos sobre esses fundamentos jamais né aí tá tudo errado tá tudo torto né nós tiveramos só uma presidente da república por conta de um beicinho que foi dado alguém que ficou zangadinho ficou zangadinho então quer dizer isso é muito sério sabe por que Flávio porque a república ela está ela está sobre alguns alguns pilares e um deles é a estabilidade dos mandatos é como se algumas crianças estivessem governando nosso país né cara uma coisa assim você tem duas lá né você tem duas crianças Laura e Bento Laura e Bento eu tenho uma filhinha lá chamada Lorena e eu tenho um sobrinho chamado Sábio ou seja é como se Laura Bento Lorena o Sábio estivessem governando o país né por aí aquele negócio do me dá meu brinquedo isso a gente era garoto que jogava bola né o cara não foi escolhido para fazer parte pegava a bola embora a bola é minha ninguém brinca é isso aí então seria seria como se não fosse trágico né Flávio a gente a gente percebe que existe de fato conforme a gente conversava aqui em off sobre essa delação da JBS né que a república ela está comprometida porque a gente sabe que daqui para trás daqui para trás não sei se alguma das votações que passaram pelo congresso nacional pelo menos aquelas mais importantes se teve alguma delas algum voto ideológico algum voto pautado pela busca do bem da comunidade porque a gente viu que era tudo pautado no dinheiro no tomar lá da cá isso não macula a democracia a gente tem que dividir uma coisa da outra isso macula os processos que estão hoje sendo instaurados dentro dos poderes isso daí que tem que ser revisto democracia jamais democracia é algo que é fundamental hoje eu não estaria aqui conversando com você não estaria aqui conversando com o Flávio se a gente não tivesse dentro de um regime democrático e temos que ser felizes só por este fato pelo fato da gente ter a liberdade como o Flávio disse aqui a liberdade de hoje apontar aquilo que nós não queremos e trabalhar juntos para construir aquilo que nós desejamos com relação ao pedido de impeachment que você na verdade você começou a sua pergunta a respeito disso eu fui entrevistado pelo jornal o dia coisa de 15 dias atrás até fiquei no mesmo parágrafo que o presidente da nacional presidente Lamacch porque sem combinar nada sem a gente conversar sobre isso a gente teve a gente teve a mesma opinião a respeito do assunto existe sim o crime de responsabilidade do presidente da república ficou ali mais do que mais do que evidente não obstante tal qual não fizeram em tempos passados o que depende o que se depende hoje é da comprovação cabal para que seja instaurado o processo de impeachment porque o processo de impeachment como eu disse é para tirar um presidente da república seja ele quem for seja de que partido for a gente não pode ir no oba-oba às vezes de algumas mídias sensacionalistas que às vezes colocam na nossa cabeça opiniões prontas nós temos que ter a capacidade de refletir a respeito das informações que nos são trazidas então assim eu que me dedico ao estudo do direito constitucional entendo que existe sim indícios fortes do crime de responsabilidade que poderiam sim porque para o recebimento do pedido de impeachment pelo presidente do congresso da câmara dos deputados que agora é o Rodrigo Maia basta haver fortes indícios porque esse trabalho de investigação vai ser feito lá no âmbito das casas legislativas dentro daquele procedimento que está previsto na lei e na constituição portanto entendo que deveria sim ser instaurado do processo de impeachment mas com responsabilidade e sem essa sem essa essa visão de que deve ser usado como instrumento de vingança como instrumento de desestabilização de um governo porque não é isso que a gente quer a gente quer a estabilidade do Brasil que a gente tenha políticas de Estado cada vez mais em detrimento da existência de tantas políticas de governo entra o governo tem uma política X sai o governo aquela política jogada no lixo e a gente começa tudo de novo isso aí é muito ruim isso a gente percebe muito no âmbito municipal né Flávio e sua expectativa antes da expectativa que hora que eu tenho que te liberar aqui eu tenho que buscar minha filha na escola agora que onde ela tem conselho de classe ela sai às 15 horas às 15 né então pra gente já ir encerrando aqui é 15 horas que a gente também termina a programação é pra gente já ir encerrando aqui né e aí estamos falando sobre o meio ambiente político né que interfere diretamente né César nessa questão do meio ambiente verde também porque é essa galera que está aí fazendo bem sim um com o outro que decide o que fazer sobre nossas matas nossa vida e tal a economia essa coisa toda o que esperar de 2018 nesse mato sem cachorro que o Brasil está para o meio ambiente e para a nossa nossas chances de vida futura digamos assim porque está tudo muito nebuloso muito complicado né nós temos aí os últimos três presidentes podendo ser presos é é e os da linha sucessória também é é né se o Temer sair quem vai é o Rodrigo Maia que está lá o Rodrigo Maia que está lá agarrado na Lava Jato mas o outro é o Eunício que também está agarrado na Lava Jato e se você for passar um Lava Jato ali dentro do Congresso Nacional ali se você tirar 10 é muito sua expectativa César e olha Flávio diante desse cenário eu vou parece que é bater na mesma tecla mas é é importante o órgão mais importante que a gente tem em termos de meio ambiente no Brasil chama-se CONAMA que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente olha aí estamos a gente falando do Conselho de novo o Conselho Nacional do Meio Ambiente é formado basicamente por técnicos pessoas que realmente estão capacitadas para tratar desses assuntos e que são assim importantes no sentido de que de barrar determinadas ações às vezes dos mal intencionados gestores que nós temos estou falando aqui a nível nacional nível nacional por quê? porque nós vimos nós vemos que todos os dias todos os dias alguém tenta perpetrar um atentado contra algum bem ambiental nosso seja a floresta seja a nossa cidade seja as águas enfim todo dia tem um que sai de casa para fazer uma lambança com relação a isso então esse Conselho Nacional de Meio Ambiente ele é importante porque ele atua exatamente na contramão desses desejos pelo menos é isso que a gente espera dele é isso que a gente percebe nas suas principais atitudes mas nós tivemos uma derrota muito grande no Brasil que foi o chamado novo código florestal novo código florestal que revogou o anterior tínhamos a lei 4771 e agora temos a lei 12.651 que é o novo código florestal que houve perdas importantes no que diz respeito a preservação ambiental inclusive na recuperação de áreas degradadas dizem aí as mais línguas e eu acompanhei relativamente de perto esse trabalho mas foi uma obra do agronegócio daqueles que que dominam uma parte importante da nossa política nacional e que conseguiu incluir ali alguns dispositivos e tirar outros dispositivos que faziam com que eles tivessem limites mais rígidos no que diz respeito a utilização do solo então aquela velha lógica aquela velha lógica do latifúndio da escravidão enfim e da monocultura que era um tripé lá do império até dos tempos idos da nossa existência enquanto Brasil essa lógica quase que praticamente se aplica hoje em dia e eu me preocupo muito com a aplicação desse código florestal novo venho estudando esse assunto porque é algo que impacta diretamente na nossa qualidade de vida porque a gente sabe que por exemplo a monocultura da soja que é algo que é importante no que diz respeito a economia do nosso Brasil essa monocultura da soja ela gera impactos ambientais brutais como por exemplo a questão dos organismos geneticamente modificados chamado OGMs que já estão sendo introduzidos no Brasil né a questão da utilização é é dos agrotóxicos dos fertilizantes químicos que vem causando impacto inclusive na nossa água na água que a gente bebe que os nossos filhos bebe então parece um discurso vamos dizer assim de regressão né ou anti-desenvolvimento mas na verdade o que a gente pensa o que a gente imagina como sendo algo salutar ou seja que venha a trazer impactos positivos para a nossa saúde é se obedecer os artigos 225 e o artigo 170 da constituição que esses dois artigos vamos dizer o seguinte olha temos que nos desenvolver sim mas de forma sustentável respeitando os direitos das gerações futuras e quem são essas gerações futuras as gerações futuras são os seus filhos seus netos que amanhã ou depois isso José Bonifácio já dizia isso lá em 1700 e alguma coisa já dizia olha só como que a gente vai é justificar para os nossos sucessores essa 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 degradação esse desastre esse crime que nós estamos deixando para eles porque eles é que vão ter que consertar isso eles é que vão beber água contaminada eles é que vão viver com menos chuva por exemplo como já acontece em alguns lugares a gente tem o exemplo aqui do sertão do nordeste ali que é um resultado da ação humana lá atrás Euclides da Cunha já dizia isso em Os Sertões olha só como é que a nossa história ela já denunciava a necessidade da gente ter um pouco mais de responsabilidade no que diz respeito a tratativa dos nossos bens ambientais porque uma coisa resume tudo que a gente veio aqui hoje fazer são bens cuja reparação uma vez danificado uma vez perdido são irreparáveis uma nascente d'água perdida é uma nascente d'água morta para o resto da vida uma floresta degradada ela nunca mais volta a ser o que ela era nunca mais porque existem espécies ali que nem o ser humano conhece ainda não são poucas são milhares e que essas espécies jamais retornarão e que eram importantes para aquele ecossistema então é importante que a gente tenha essa visão principalmente hoje no dia mundial do meio ambiente e eu encerro aqui dizendo sempre uma frase que eu gosto muito que é do partido verde alemão partido verde alemão que ele fala assim em termos de meio ambiente temos que pensar globalmente mas temos que agir localmente é na nossa rua é na nossa casa é na separação do nosso lixo enfim é com pequenas atitudes que nós vamos conseguir deixar para os nossos sucessores para os nossos filhos e netos um meio ambiente mais digno muito bem César quero agradecer meu irmão você pela participação aqui obrigado pelo carinho obrigado pela presença estamos aí com essa ideia de repente receber você aqui outras vezes e com mais frequência para tratarmos desses pontos e estreitarmos essas nossas conversas essas dúvidas conduzirmos essa reflexão importante sobre a nossa sociedade como um todo entre em vários aspectos de suas manifestações e ações e atitudes e tal isso é extremamente importante quero agradecer você aqui e deixar o espaço aí para você se despedir dos amigos que estão acompanhando nossa nossa programação mais uma vez eu que agradeço né Flávio acho que a gente tem a gente tem um compromisso com tratar esses e outros temas trazer uma visão de ordem dos advogados do Brasil uma visão também daquele que se dedicam já há bastante tempo da sua vida aí 20 anos se dedicando ao estudo de alguns temas como por exemplo essa questão do direito ambiental como um todo né e vou sim vou estar aqui outras vezes com você vamos alinhar aí um horário uma data que esteja de acordo com as suas possibilidades aqui e trazer aqui algumas discussões como por exemplo o direito ou a questão do consumo sustentável uma lei recente que a gente tem aqui que é tão importante para a gente né saber que a gente tem alguns direitos como por exemplo a questão da logística reversa que é a questão da pilha da geladeira lá a Brastemp que você tem na tua casa aí que está já precisando de uma nova você acaba conseguindo comprar uma geladeira nova você tem direito de ligar para o 0800 né para o saque da Brastemp e a Brastemp tem que mandar alguém na tua casa para buscar essa geladeira né por exemplo o telefone celular porque são são lixos que ainda são resíduos sólidos na verdade que ainda são muito novos para a gente como lidar com isso então isso aí é a empresa que colocou ele no mercado que tem essa obrigação de ir lá na tua casa e de resgatar isso e dar a destinação adequada para que você não jogue aí a gente passa ali no valão no valão né e vê lá a geladeira ou o sofá e vê lá é lamentável a gente ver isso mas a gente para a gente saber quais são as nossas possibilidades para a solução dessas de questões como esta né e de outras tantas que a gente pode tratar aqui então fica aí meu abraço aos ouvintes aí meus parabéns Flávio pela sua pela sua audiência pela sua coragem e pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui nesse programa beleza aceita a sua sugestão viu César vamos trabalhar essa questão aí que eu acho que é extremamente importante e trazer você mais vezes aqui né e eu quero agradecer a galera do facebook que esteve conosco até agora e responder aqui o meu amigo José Luiz Torres ele pergunta aqui sobre e se o presidente da câmara não quer instaurar o impeachment bom se o presidente da câmara quem tem que dar prosseguimento ao impeachment seja ele em âmbito municipal federal ou estadual não será instaurado a não ser que o seu a pessoa que entrou ali no poder legislativo recorra ao poder judiciário né e tal é é assim que funciona né geralmente é é esse o caminho se o poder legislativo é estadormente como diria lei morais é o poder judiciário que vai dar caminho que vai ser o socorro a esse a esse denunciante pode falar pode falar na realidade assim eu quero fazer uma sugestão aqui Flávio pra semana que vem ou na outra quando a gente alinhar esse horário esse dia a gente falar só sobre impeachment sobre crime de responsabilidade acho que isso aí é uma dúvida muito grande e o que é divulgado sobre isso às vezes me corta o coração e tá na moda e tá tá na moda e eu acho que a gente tem que saber pra poder a hora que chegar lá na discussão com seus amigos com as suas amigas né falar com propriedade falar olha só eu tenho uma informação aqui correta de qualidade é assim que funciona não tem outra não tem variante porque a gente escuta aí meu amigo é de desligar a televisão e perder o sono e dito os especialistas falando né não é curioso que nem eu entendeu e a gente sabe que a gente ali que deveria ter condições de buscar uma informação um pouco melhor e que a gente ouve de tudo então tem que tomar um chá de camomila pra poder conseguir pegar no sono né e pior que isso aí vende né vende vende tá lá na televisão tá na grande mídia o cara tá falando lá pra que todo mundo acredita naquilo ali e leva aquilo como uma verdade absoluta e a gente eu faço aqui essa sugestão me disponibilizaria pra conversar com os seus ouvintes sobre crime de responsabilidade e impeachment porque isso é uma matéria que eu gosto muito beleza tá aceita a sugestão César bacana cara vamos vamos combinar isso aí sim e já tá então a galera que tá acompanhando a gente acompanha o nosso programa já tá sabendo que a qualquer momento na próxima semana talvez aí nós estejamos aqui falando sobre esse tema impeachment né que é extremamente extremamente importante você faz o impeachment do seu namorado já começou é de repente segunda-feira dia dos namorados a gente traga esse assunto aqui né se o cara não levou aquele presente que te agradou eu faço faz o impeachment dele entre aí com um crime de responsabilidade e que responsabilidade é de irresponsabilidade né galera aí do facebook eu agradeço e a rapaziada da rádio continua comigo aqui deixa eu só fechar fechar aqui a galera do facebook obrigado gente valeu eu sigo aqui na 1340M Leste Fluminense né com a nossa programação e você que está aí nos acompanhando pelo facebook obrigado pelo seu carinho beijo pra você valeu gente abraço grande e você que está aí em casa